Final de semana foi marcado pelo grande volume de chuva que caiu em Nova Mutum. Vários registros de destruição foram divulgados. Um deles foi a grama que fica na lateral do viaduto da Avenida Mutum, totalmente deslocada, num breve deslocamento de terra em função do pouco tempo em que a grama está instalada. Nossa equipe esteve no local e os serviços para reparar o dano já começaram. Todo mundo tinha visto aí, estava concluído já. No dia seguinte que aconteceu isso aí foi o dia que a gente deu como terminado o nosso trabalho, mas enfim, aconteceu o que aconteceu aí. Ninguém esperava, mas fazer o que? Tem um prazo mais ou menos para ficar pronto? Não, isso aí ainda não temos. Mas logo vai ficar tudo ok? Isso aí eu espero que logo logo aí nós estamos com o que aconteceu aí, tudo concluído aí. Os engenheiros ainda estão fazendo levantamento para saber o valor do prejuízo, mas o que sabemos é que logo as obras aqui do viaduto serão finalizadas e a grama novamente estará verdinha. Como não tem um prazo estipulado para a conclusão do reparo, temos que esperar e torcer para que não aconteça novamente esse deslocamento com a chuva. E aí E aí E aí E aí E aí